Nela estarão reunidos adoradores E só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel Você sabe cantar? Minha casa será reconhecida Minha casa será reconhecida Como lugar de milagres e oração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde a prosperidade, amor e vida Faça do meu lar, Senhor O lugar de harmonia Faça do meu coração Tua casa todo dia E seja a vontade pra brindar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te receber Nunca mais saberá viver em ti Dá uma seguradinha aí Pode fazer um fundo Que bonito Nós vamos nesse momento orar Pelas nossas famílias Não existe família perfeita Não existe esposo perfeito Não existe pai perfeito Nem mãe perfeito Não existe casa perfeita Mas existe casa abençoada Aleluia O diabo tem lutado muito Contra as nossas famílias Contra os nossos filhos As leis A deputada está aqui E vê O quanto as leis Lutam contra essa instituição Que foi formada por Deus Eles até querem tirar Um nome de família Da paternidade De pai e mãe Porque o diabo Ele não formou nada O diabo Ele só está querendo Deformar aquilo que Deus Deu a forma Mas eu creio Que o plano de Deus Fala mais alto Nós estamos aqui Para defender a família Dentro dos conceitos divinos Dentro dos padrões divinos Nós vamos lutar Pelos nossos filhos Abençoe a sua casa Eu não vou convidar Alguém para vir à frente Se tiver alguém Que quer aceitar Jesus Que quer se reconciliar com Jesus Que queira vir diante do altar A gente vai estar orando Por você Temos alguém Que quer aceitar Jesus Se tiver alguém Perto de você Faça aquele convite Aquele convite Eu vou me reconciliar hoje Mas nós vamos orar Neste momento Por todas as famílias Se você estiver perto Da sua esposa Se estiver perto Você pode dar um abraço No seu filho Se você quiser ir lá Onde ela estiver Fica à vontade E nós vamos fazer Uma oração Neste momento Pelas famílias Aí Por você que está Na sua casa Você que está Aqui na igreja Vamos orar Neste momento Agora é o momento Da oração Só um pianinho Isso Agora é o momento Da oração Eclina a sua cabeça Isso Deus se agrada muito Da reverência Reverência Agora é o momento Da oração Você vai orar A Deus Por sua família Você vai abençoar A geração Jovem Delecer Isso Faça isso agora Você vai pedir A bênção de Deus Para dentro Do seu lar Diga assim Senhor Não importa O valor Do meu apartamento Da minha casa Não importa Senhor Os meus móveis Senhor Não importa A minha posição Primeiramente Senhor Eu quero a sua presença Primeiramente Quero ser dependente De ti Faça essa oração Primeiro o Senhor Depois a minha família Depois a minha casa Depois o meu casamento Depois os meus filhos Quem tem neto Abençoe seus netos agora Abençoe neste momento As crianças As crianças Da igreja Eu vejo crianças Dormindo no colo De suas mães São muito inocentes Essas crianças Elas já nasceram Em meio a um conflito A um combate A uma guerra Contra elas Diga assim Senhor Eu quero ser o teu Porta-voz Dentro do meu lar Diga assim Senhor Eu quero ser O referencial Dentro da minha casa Diga assim Senhor Eu quero ser Um canal de bênção Dentro da minha casa Eu quero que os meus Filhos Vejam Senhor Deus As minhas palavras Dos meus gestos Nas minhas Atitudes Do meu proceder Senhor Deus A sua aprovação Aleluia 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 Eu quero ministrar A bênção de Deus Sobre a sua casa Você que sai Dentro do seu lar Que está me assistindo Agora Você que o vento Tem soprado Contra os alicerces Do seu casamento Você que o seu casamento Está por um fio Eu quero ministrar A cura de Deus Sobre a sua família Eu quero ministrar A cura de Deus Sobre a vida Dos seus filhos Você que perdeu O seu filho Para as drogas Para a prostituição No poder do nome De Jesus Cristo Como ministro Do Santo Evangelho Eu ministro A bênção Eu ministro A graça E eu ministro Ao chão de Deus Sobre essa sociedade Sobre essa nação Sobre a nossa liderança Política Sobre os líderes Políticos Sobre os nossos Empresários Sobre os nossos Comerciantes No poder do nome De Jesus Cristo Eu ministro A bênção De Deus Sobre a vida De todos nós Levante a sua mão Faça